A CIDADE NO BRASIL Ah, Lincoln, calma aí. Só vamos descer seis metros. Onde é que eu te amarro para você não arranjar confusão? Eu não vou deixar você perseguir castores. Não vai rolar, não. Quer uma ameixa? Tem uma porrada aqui. Estão perfeitas. No interior distante da Colúmbia Britânica... Vou colher algumas. Se o sol sair, elas vão rachar. Estamos na metade da temporada de Muscle Cars, em Rush Valley. O clima está ótimo. Está começando a cair. Bater uma ventania já era. Não sabia que estavam tão maduras. Mas precisa se entregar ao máximo para terminar a temporada no azul depois de um começo turbulento em seu segundo ano no negócio. A verba está um pouco apertada. Temos dois projetos quase prontos. Quero aproveitar o pouco de sucesso que tivemos. Tony! Jordan! Eu quero manter a positividade e boa energia rolando. Eu tenho uma esperança de que talvez eu consiga empatar esse ano. Olha aqui para você. Toma. Muito trabalho engatilhado, mas nem sempre é mais fácil. Nessa ladeira acima, vamos ter que nos esforçar muito mais. Eu e Mike temos ideias diferentes sobre como fazer as coisas. Ainda tenho o sonho de abrir minha própria oficina e ficar na minha. Quanto mais eu penso nisso, mais empolgado eu fico. Só que agora ele precisa de ajuda. E no final das contas, a gente ajuda um ao outro. Vamos ver quem é quem no fim do ano. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver se a gente acha que não dê muito trabalho para variar. Me fala uma coisa. O que estamos procurando? Estamos no verão. É temporada de Muscle Car. Precisamos de um Muscle Car. Alguma coisa que grite musculosidade. Ali, olha. Avery está tentando abrir um negócio, mas nós temos um acordo. Espero que ele se entregue ao máximo e me ajude na minha oficina até o fim do verão. Eu tenho umas três ou quatro coisas que as pessoas querem. Um monte de gente me liga querendo um Roadrunner. Eu sei que em algum lugar tem um... Tem um... Tem um Roadrunner 69. Onde? Eu nunca vi. Eu sei lá. Eu só sei que tem um. Eu não sei onde está. Por que nunca sabe onde estão as coisas? Eu tenho funcionários que não se organizam. As coisas têm que ser em ordem alfabética. Ah, pode crer. É o Roy. Ordem alfabética. F de ferrugem. L de lixo. É? T de triturador. Está tudo em ordem, Mike. Meu ferro velho é uma zona. O caos reina onde quer que eu vá. Por mais que o Avery me deixe puto, ele se preocupa mais com o objetivo do negócio do que eu. É bom ter ele por perto. Eu mudei de lugar três vezes. Não sei onde ficam as coisas. Por isso é tão empolgante a gente vir aqui. Eu preciso aliviar meu espaço. Exatamente. É como um dia novo. Tipo, sair de um coma. Eu não sei. É sério que está aqui mesmo ou você quer que eu faça exercício? Estou procurando. Aquele ali. Nada grita musculosidade como um Roadrunner 1969. Roadrunner. Sem opcionais e sem frescuras, mas com o motor V8 383 gigante, o Roadrunner foi projetado pensando na juventude. Sucesso arrasador em 1969. Era vendido apenas pela Chevelle e foi consagrado como o carro do ar. 90% dos Roadrunners não tem roupagem, não tem freio a disco, direção hidráulica, freio hidráulico, banco esportivo, não tem console. É assim que eles eram. Eles eram baratos. Custavam 3.500, novinhos. É assim que eles faziam. Quanto? 3.500 dólares. Assim na época errada. Eu estou achando que está em ótimo estado. Essa coisa é um sobrevivente. O motor é original. Olha só. Está rodando. Essa é a história que o cara contou para mim. Foi assim que o carro saiu em 1969. Eu não mudaria nada. Nem mexeria. É só dar uma erguida na suspensão, meter um estofamento novinho e uma pintura vermelha original. Vermelho com branco. Vai ficar legal. Do jeito que ele era em 1969. Acho que vai ser rápido e fácil. Mike, a chapa de baixo está toda enferrujada. Não, só embaixo. Vamos gastar uma grana para arrumar isso. A lanternagem desse carro parece fácil, mas não é fácil, não. E a chapa lateral não está em bom estado. Olha o vidro traseiro. A ferruja já detonou tudo. Não é a janela traseira toda. Acho que só uns 60 centímetros. Dois dias de trabalho. Ah, é só um dia para consertar. Só que ele vem com um dia, depois mais um dia, um dia, um dia, e acaba dando um mês do final. Vale a pena restaurar? Vai dar uns 40 ou 50 mil. E no final vai ficar devendo 22 mil. Para de chorar, Avery. Ele está rodando. Já salvamos 20 mil dólares. Quando eu era moleque, a gente assistia o Papaléguas e o Coyote. É um carro que todos querem. O mercado está fervendo. Ele vale uma boa grana. Já é um vencedor logo de saída. Estão nessa? Estão nessa? Vamos encarar. Acho que sim. Eu não vou me apaixonar por ele. Se eu colocar no papel, você assina? Talvez. Vamos empurrar ele para dentro. Vai, neném. Isso. Mike e Avery levaram o Roadrunner até a oficina. Olha ele aí. A história que eu ouvi é que ele é todo original. Nunca foi tocado. Desmontaram e montaram de novo. Supostamente, eu sou o quarto dono. Todo mundo tem uma história, Mike. Eu sei. Algumas são fantasiosas. É, vamos ver. Vamos dar a partida. Esse motor está parado nesse Roadrunner há uns 50 anos. Será que esse treco vai ligar? Que problema será que ele tem? Sabe o que eu gosto desses carros? Tem mais espaço para cabeça do que meu Chevelle Big Block. Eu gosto disso. Vamos ter que fazer o motor. Ele ameaça, mas ele responde bem rápido. E olha que está parado já faz muito, muito tempo. Liga aí. Acelera. Está funcionando bem demais. Mais liso que quiabo em boca de banguela. Eu estou vendo. Ele está macio. Já era a hora do Mike estar certo sobre alguma coisa. Aquele motor está funcionando e está funcionando muito bem. Adorei o jeito que essa porta está fechando. Enfia o cabelo. Uma coisa linda. Vamos subir o meninão. Tem uma lanterna? Parece que está tudo muito legal nesse tolete de merda. Eu sei. Estou vendo o assoalho. Não tem nenhum buraquinho. Só um pouco de ferrugem. Coisa besta. Um remendo aqui e já era, Avery. Acho muito improvável. É. Está vendo aqui? Tem que trocar essa chapa. É mesmo. E essa aqui já era. É. Aquela chapa lateral já era também. Vamos ter que encontrar uma nova. E vai daqui até ali. É, não vai rolar remendar. Não fiquei feliz, mas vou ficar quando acabar. Essa é a única coisa que está um pouco pior do que eu pensava. Vamos arrancar essas chapas e torcer para ter um pote de ouro no fim do arco-íris. Está sentindo o cheiro? Puta merda. Porra, Michael. Porra. Tem que ter sido alguma coisa que eu comia. Cacete! Mike e Avery estão nos bosques de Rust Valley. Será que alguma coisa saiu se arrastando do meu rabo? Foi muito fedido. Na trilha, o animal mais esquivo da Colômbia Britânica. O velho cougar. Tem um cougar aqui, saca só. Algumas semanas atrás... Eu comprei esse carro para minha filha e depois que iniciamos a restauração, ela morreu em um acidente de carro. Ah, não brinca. Mike aceitou um trabalho importante. Restaurar o cougar 67 do Wade e da Jermaine. Essa é a foto dela lá na formatura do ensino médio. Ele era amigo do meu pai. Não imagino como é perder uma filha. Acho que vai ser legal fazer isso para ele. Olha, Wade, assim, por alto, eu acho que vai ficar uns 20 mil, mais ou menos. Mas quando começaram a mexer no carro... É tudo fibra de vidro. Não. É. Eles descobriram alguns problemas sérios. Não sobrou nada do assoalho. Não tem nada segurando esse carro. Não. Por sorte, Mike ficou sabendo que tem um cougar abandonado em algum lugar no bosque e pode ter peças utilizadas. Por que alguém arrastaria um carro até tão longe? Se conseguirem encontrar. Essa restauração pode virar um pesadelo absoluto. Precisamos de todas as peças que pudermos pegar, então temos que achar esse carro. Devagar, devagar. O que foi? Maçã. Ai, droga. Pra onde ela foi? Estou com fome. Parece familiar isso aqui. É, é. Tudo verde. Tem árvores. Parece uma caçada ao tesouro. Acho que depois dessa curva aqui. Estamos perdidos. Tem algumas peças boas que dá pra usar. Eu acho que dá pra trabalhar. Tem ar nesses pneus? Nesse aqui eu acho que tem. É um pouco de ar neles. Vamos direto ao assunto. Vamos arrastar. Vamos fazer com rapidez e simplicidade. mais, 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 mais. Três metros. Vem mais. Já tá bom. Não. Virou a porra da habilitação num biscoito da sorte? Ei, Felipe. Tem motor nesse carro. O que você acha? Acho que tem uma ave morando em cima dele. Não por muito tempo. A gentrificação vai acabar com a cara feia dela. Arranca o capô dessa coisa. Não joga fora. Podemos precisar. O cougar do Wade tinha mais fibra de vidro do que metal. Espero que a gente consiga bastante pra deixar um bom. Não sei se esse guincho tem muita potência, mas vamos descobrir. Já sei que eu vou sair do caminho. Opa, opa, opa. Não deixa cair. Não deixa cair. Tá de volta. Tom, ele entrou, não entrou? É. Engancha no meio do carro. Beleza. Tá bom, para. Perfeito. Tira isso da minha frente. Tô inteiro até agora. Eu tô ganhando, por enquanto. Dá um nó aí. Vai segurar. Beleza. Tudo pronto. Parece que tá bom. Calma aí. Tem uma sierra ali. Devagar. Tem dois tipos de árvores aqui. Espera um pouco. Prontinho. Uma pra cada um. Toma. Até que tá legal, hein? Não foi por aqui que a gente veio, mas acho que dá pra voltar por esse caminho. Beleza. Prontinho. Esses Roadrunners estão na moda. As pessoas querem reviver a juventude. E o jeito mais fácil é pular para dentro de um Muscle Car dos anos 60. Aí você tem 18 anos de novo. Na oficina, Mike lida com a funilaria do Roadrunner 69. É difícil entrar pra furar, então vamos arrancar essa parte, beleza? Tá. Começando com a remoção da chapa lateral enferrujada. É um processo doloroso. Posso não ser um especialista, mas isso vai tirar um pouco do lucro da nossa restauração. Gosto de desmontar as coisas. Para montar, é com outra pessoa. Pronto. Agora vai dar pra ver como é que tá o resto. Olha só, ninho de rato. Eu tava imaginando por que essa lama tava aqui. Mike descobriu um problema muito maior do que lama e roedores. Aí, Boyd. Mais problemas. Uma colisão na história do Roadrunner. Ih, foi porrado. Foi. É um grande amassado. Parecia fácil desmontar, mas não está fácil. Não está nada fácil. Nem adianta tentar consertar. Não. Vai ter que trocar a peça. Oh, p***. Quando a maré vira, não tem jeito. Na Rust Bros, Mike está retirando uma última peça do carro da filha do Wade. A transmissão. Deus é bom pra mim às vezes. Agora me tirar daqui já é outra coisa. Essa é a lembrança. O Wade, a filha dele, aquele carro. E vamos tentar salvar o quanto for possível daquele carro que o Wade e a filha dele planejaram restaurar e usar no nosso projeto. Beleza. Agora eu tiro as peças pra verificar o motor. Cadê a parafernália do Cougar? Tô ficando maluco. Tô dando muitas coisas de lugar. É. Agora o Mike quer testar o motor do Cougar, mas não consegue encontrar as peças. Tem muita coisa aí dentro, Avery. Nem vou procurar, não vai rolar. Esse é projeto pro ano que vem. Vamos ver se tá por aqui. P*** da Mike. Quanta grana você tem em peças que você nunca usa? Cala a boca. Organização e Mike não combinam nem um pouco. Tá escuro pra cacete aqui. Lanterna. O que é aquilo ali? É uma caixa. Motores, motores. Olha meu Cleveland. Nem sei que peças são essas. Estamos no container errado, Mike. Container errado. Caramba. Droga. A gente fala sobre organização, mas tem que arrumar nossas coisas. Que coisa redonda é essa que você tá segurando? Eu sei lá. Traz assim mesmo. É um volante, vai encaixar lá. Beleza. Isso vai pro carro. O motor está na parte de baixo da oficina. Ei, Veri. Que f*** é essa aqui? Olha só isso. Não tem espaço pra entrar. Não tem nem espaço pra entrar nessa... Cala a boca. Aí. Recicla isso. Recicla essas lágrimas. Não amassa. Pega o lixo. Ele fica no meu carro. Olha, Mike. Uma cerveja. Esqueci completamente. Ei, Mike. Percebeu que não tem nem retrovisor nesse carro? Eles vivem caindo. Nós vamos morrer. Vamos dar partida nele aqui mesmo? Parece que tá firme. Tá tranquilo. Beleza. Segundo Wade, o motor do Cougar estava parado há 14 anos. Espero que funcione bem, porque eu sei que ele não tem grana pra retificar. Devagar, vamos ver se dá partida. Você me mata. Eu tô usando uma marreta. Qual é o problema? Não tá dando partida. E do que precisamos? Motor de arranque sem focinho. Então vou ter que ir na lógica. Vai ter que ir. Pega o motor de arranque. Tá bom, volta em meia hora, Avery. Metade das peças não está lá. Ninguém verificou nada. Ninguém verificou as peças. Como diz ditado, organização é a chave para o sucesso. Beleza. Tenta esse aqui. Eu sinto que tô com sorte hoje. Me dá um daqueles parafusos. Olha só, encaixou. Beleza, cadê os cabos? Cadê os cabos adicionais? Cabos adicionais. Tô dançando que nem marionete nas cordinhas. Agora eu cansei. Não ter organização dá prejuízo. Beleza. Depois de metade do dia rodando por aí, finalmente chegou a hora de testar o motor do Wade. Vamos colocar gasolina e ver se ele pega. Só um pouquinho. Por que eu tô parado na frente de gases explosivos? Caramba, Avery, vou ficar aqui atrás. Eu não quero ficar na frente disso aí, não. De jeito nenhum. É, essa coisa é velha. Meu cabelo também. Meu rosto. É verdade. Meus olhos. É tudo velharia. Isso não significa... Tá pronto? Tô. Manda ver. Beleza, ainda bem que eu não tava parado ali, né, Avery? Eu ia ganhar um corte de cabelo grátis. Funciona perfeitamente bem. Tava parado há um tempão. Tem bastante combustível nos cilindros. Aí, solta fogo. Liga de novo. Acho que temos um vencedor. É, acho que sim. Temos sim. Finalmente, alguma coisa deu certo nesse projeto. Perfeito. Comer. Vamos embora. Onde vamos comer? Sei lá. Em algum lugar tenha comido. Depois do almoço, Mike começa a tirar a caixa da roda do Roadrunner 69. No meio dessa camada aqui, é só separar aquilo e aí desliza pra cima. Esse é o primeiro que eu faço. Vamos ver o que vai rolar. O custo da restauração tá assim. Tic-tac, tic-tac. Tá só subindo. Eu acho que dá pra tirar o pneu. Cass, aperta o botão pra subir. Agora vai. Deve ter um vídeo na internet mostrando como fazer isso de um jeito mais fácil. Mike precisa chegar ao painel danificado sem estragar a carroceria do veículo, que fica aí embaixo. Não, 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 cara. Que isso? Corta direito. Chegou na lata? Peguei. Acho que eu vacilei aqui. Não faz parte da caixa, eu tava amputando. Não, isso faz parte da carroceria principal. Mike cortou muito fundo e agora danificou o carro. Dei mancada. Dei mancada. Eu não sou perfeito. Mesmo parecendo perfeito. Todo dia você aprende alguma coisa nova, né? Precisa de óculos pra enxergar aí? Você é míope? Não, eu consigo ver. Pela receita, não consigo ver daqui até aqui. Mas tiro os óculos e consigo enxergar bem aqui. Isso é envelhecer. Eu vou vivendo em negação. É. Mike está fazendo hora extra para consertar o erro que cometeu no Roadrunner 69. Não importa o quão rápido e fácil você acha que vai ser. Quando se trata de funilaria, tudo leva tempo. Vai no lanche aí, Mike. O quê? Por sorte, Avery levou o jantar. Tem colher por aqui, Mike? Não, eu não estou com fome, não. Deve estar gostoso. Espaguete é bolognese. Prava aí. É bom pra... É quente? Não. Isso vai te matar. Belo garfo. Por que está usando meu alicate? Estava limpo. Pega uma pá. Está entrando alguma coisa na sua boca ou está indo tudo para o chão? Eu nem sei o que dizer. Nossa, como assim? Bom demais, né? Não está bonzinho, mas eu devia ter misturado melhor. Agora estou com o molho e fiquei com o macarrão seco. É um pouco na minha camiseta. Você tem que cortar aquela borracha ali. Eu sei, vou me machucar com isso. Eu sei que vou. Com essa faca, vai até amanhã. É um grampo que você está tentando cortar. Eu sei, Avery. Beleza. Só queria ajudar. Arruma alguma coisa para fazer. Eu não quero a sua supervisão. Precisa sim. Você tem que ter supervisão. Eu não preciso. Pode começar a desmontar aquele motor, Avery. Pra quê? Estamos aqui para trabalhar. Mike delega um trabalho sujo para o Avery. Tem que tirar a transmissão. Tem que limpar. Então, mão na graxa, parceiro. Retirar a transmissão do bloco do motor do Roadrunner. Tem que levantar sete metros do chão? Quem está fazendo isso? Você ou eu? Eu acho que é o guincho. A transmissão se separou do motor e saiu água pela frente do bloco. Olha só isso. Está vazando pelas duas pontas. Eu não estava prestando atenção. Aí todo o óleo derramou pela parte de trás da transmissão. Quando eu estava olhando para a água na frente, fiz uma puta sujeira. Está me zoando? Eu vou limpar. Então manda ver. Não fica olhando. Limpa. Ele parece uma criança. Você fala, Avery, não faz porcaria. É como dizer, Avery, derrama tudo no chão. Por que eu deixo a areia da caixa do gato dando sopa? Direita. Não está tão ruim. Do lado de fora, os funileiros estão trabalhando firme. Usando peças de vários carros para restaurar o Cougar 67. Pessoas vincularam emoções àquele veículo. Elas olham para o carro e isso deixa elas felizes ou tristes. A emoção, as lembranças que estão vinculadas nesse Cougar, vem de uma restauração que seria feita entre pai e filha. Não sei exatamente o que o Wade sente quando olha para o carro, mas sei que é mais do que simplesmente olhar para um Cougar 67. Oi, Wade. Charmaine, tudo bem? Oi, Mike, estou bem. E você? Que bom que vieram. Oi, Mike. Vou mostrar nosso progresso para vocês. Os clientes Wade Charmaine querem confirmar se o Cougar recém montado é fiel ao original da filha deles. Agora é só metal, sem fibra de vidro. Está ótimo. Tivemos que remendar um pouco o assoalho. Está muito melhor do que quando a gente começou. É? Está ótimo. Queremos te entregar um carro seguro. Basicamente, o que a filha tocou, o que ela dirigiu, o que ela queria construir com o pai dela, nós vamos incorporar na nossa restauração. Belo teto. Usamos o máximo de peças do seu carro que foi possível. As portas, o para-lamas, o capô, o porta-malas, a montagem da grade. Às vezes, precisamos de três carros para montar um S. É a soma total das melhores peças. Vamos botar dois alto-falantes, mas vamos conseguir os de tamanho original. Isso inclui instalar o som e o que ela escolheu no carro. Está ficando bom, Mike. Agora já descobrimos tudo o que estava ruim. Já arrumamos e agora podemos começar a fazer perfumaria. Está na hora de sair para se divertir. Eu não quero entregar uma porcaria para eles. Vai ficar bom. Já temos as tintas. Vamos lá fora, no sol, que eu quero mostrar os verdes que temos. Você escolhe para ver qual é. Ainda é o mesmo carro. Se ela fosse restaurar, teria sido do mesmo jeito. Candace gostava de verde, não é? É, era a cor preferida dela. Ela ia querer um carro verde. Legal. Verde bonito. Quatro verdes diferentes. Todos meio parecidos, mas são diferentes. Tenho certeza que a Candace está vendo e ela ficaria muito feliz de ter o carro na cor preferida dela. Eu tenho uma que eu gosto, mas não vou falar. Fala, Mike. Não, porque o carro não é meu. Não passamos um dia sem que estejam em nossos pensamentos e corações. Ela ficaria muito orgulhosa desse projeto. Essa é bonita. É mesmo. E essa aqui é só um pouco mais escura. Eu gosto dessa porque vai ficar bem escura à noite. É, é. Né? Ela salta os olhos. Ela grita forte. É. Acho que é essa. Eu acho que vai ficar demais no carro com a tapeçaria preta brilhante e uns pneus bem gordos. Se ela estiver olhando para baixo, ela vai falar boa escolha de cor porque vai ficar lindo. Lindo demais. É. Não só para o Wade, mas em memória da filha dele, essa restauração vai ficar incrível. Sempre que olharem para o carro, em vez de ver uma coisa triste e acabada, vão ver uma coisa cheia de promessas e espero que isso ajude a curar algumas feridas. Obrigado, valeu. Obrigado você. Obrigada, Mike. Obrigado por terem vindo. Tchau. Tchau. Pelo menos vamos pintar o carro num dia útil. Você diz nós como se fosse nós dois. É. E você. Quero todo mundo de lua, vem. A gente só se preocupa com gente cheia de graxa. Beleza. O Cougar vai ser a primeira pintura do recém-contratado Gene na Rust Bros. E eu? Beleza. Wade escolheu a tinta. Foi uma cor personalizada. Temos tinta suficiente para pintar esse carro uma vez. Uma tentativa para fazer direito. Então é melhor que o Gene esteja em plena forma. Está sabendo que essa é a sua chance? Porque você só tem uma. Manda ver porque essa... É a demissão, hein? Tudo pronto, Mike? Todo mundo pronto? Vou trancar vocês aí. Não vai entrar em certo. Não esquece. Gene. Uma chance. Sem pressão. Vamos empurrar um pouco mais para frente. Na manhã seguinte, na Rust Bros. É, eu vou limpar. É, estou vendo a limpeza. Eu vou ter que comprar areia imediatamente. Avery ainda não limpou sua sujeira. Como é que ele vai de uma porta a outra da oficina sem perceber? Eu sei lá. Por que está jogando toda essa areia no chão? Ainda tinha uma força enorme aqui, lembra? Não é assim que se limpa isso. É óbvio que você não sabe como limpar, senão já tinha limpado. Escuta aqui, o senhor faz 14 anos que não arrumo minha cama. Quando foi a última vez que arrumou sua cama? 18 anos. Há 18 anos? Não, quando eu tinha 18. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. Onde quer que a gente coloque isso? Eu sei onde quero que coloque, mas acho que não iria caber. Está atrasado. É, 15 minutos. Beleza, vamos dar uma olhada nessa gracinha. Viu para onde o Doug levou? Eu acho que está aí dentro. Se eu me lembro bem, está aí dentro. Isso mesmo. Está aqui, Avery. Eu quero uma corrente. Espera aí, o que é isso? Hoje, Mike e Avery querem começar a remontar o Kuga. Mas primeiro, precisam verificar o motor. Beleza, para cima. Devagar. Ontem ligamos o motor do Kuga. Rodou bonito. O som está animal. Infelizmente, já estamos muito além da verba do cliente. É surreal. Mas ainda temos que entregar uma coisa boa. Vamos à cidade comprar shampoo para o motor e aí vamos dar um banho nessa lindeza. É só um peidinho, parceiro. O que é? Pega um ar na janela. Cara, quase entraram um ventinho aí. Queremos shampoo para o motor e um conjunto de parafusos para cabeçote de 289. Pega duas latas. Vai, duas? Vai. Beleza, duas latas. Claro, por que não? Uma vai para o Avery. Exatamente. Que bom que você não peidou mais, Mike. Removedor de graxa e óleo. Devia usar um pouco no seu cabelo, Mike. Cruz, espirra um pouco aqui dentro. Beleza. Porra, empadinha. Bora para lá. Tem algum trocado? Vai pagar pela lavagem. Tá precisando? Ei, se tem alguém aqui que precisa de um banho... Se tem alguém que precisa de um banho, é você, tá sabendo? Legal. Já tá legal. Essa aqui, o lazarento. É sua vez de tomar uma ducha. Não vou gastar mais um centavo. Vamos nessa. Já tá pronto. Nasci de noite, mas não foi onda. O Mike tem mais uma parada a fazer. O que o Kevin tá fazendo? Lembrando o terreno dele, como todo homem de bem deveria fazer. Ele faz uma visita ao amigo Kevin para receber uma dívida comercial. Ano passado, fizemos um rolo em uma nova 72. Eu vim pegar as prateleiras e o resto que ele tá me devendo. Kevin! O que tá fazendo? Vou triturar. Não. Não, não, não. Não esmaga isso. Eu vendi pra você. Quer comprar de volta? Tritura! Não tritura, não tritura. Eu gosto de triturar carros, é o que eu faço. O Mike gosta de guardá-los. É só aproximar um da trituradora que ele compra. Olha esse carro. É um tolhete de merda. Não, esse é um Pontiac 1956, quatro portas, hardtop. A primeira linha com quatro portas e hardtop. É uma peça histórica, automotiva. Saca só, olha isso. Esmaga. Não, Kevin. Não pode esmagar. Olha aqui, Kevin. Se a gente tivesse parado pra aquela xícara de café que eu queria, já estaria tudo resolvido. Já estaria tudo na tranquilidade. Kevin, olha só, te dou um milhão. Só não tritura. Eu não achava que o vício do Mike por veículos poderia ficar pior do que já é. Agora ele está comprando coisas que ele mesmo vendeu. Você é uma peça. Kevin, o negócio é o seguinte. Última oferta, mil dólares. Eu vou usar pra alguma coisa, mil dólares. Vai estacionar no terreno dele e deixar que os ratos morem lá dentro. Eu não posso ver isso sendo esmagado. Pega essa grana. Beleza, não esmaga, fechado. Agora, vamos ver o que eu consegui no rolo do ano passado. Esses são os tesouros que te pertencem. Puta... Veio um monte de lanternas traseiras aí. O que você vai fazer com 3 mil lanternas? Essa foi sua melhor compra, Mike. Foi o melhor negócio que já fizemos. O que vai fazer com esse monte de lanternas traseiras? Para, estou começando a ficar enjoado. Cara... Estou pensando. Mike só queria as prateleiras, mas as lanternas vieram no pacote. Eu não entendo ele. Ele tem problema. Tem mais. Acho que pra mim chega. Não sei onde isso vai parar, mas sei que não vai ser a bomba. Kevin. Oi. Vou desistir do negócio. Exagero não dá. Vou até o pescoço de porcaria. Eu não quero 3 mil pares de lanternas traseiras. O quê? Vou fazer uma pilha com elas aqui. E levar as prateleiras. Só isso. Vamos mandar ver. Temos que carregar essas merdas. Levar as prateleiras para a oficina significa que todas as lanternas precisam ser retiradas. Segura aí. Isso. Pronto. Tá bom. Mike, para de se apaixonar por esse lixo. Beleza. Não vou olhar. Não vou olhar. Eu disse que ia ter um monte de coisa boa aí. Eu acho que a cabeça do Avery está quase explodindo. Temos que pegar as porcarias. Temos que dar o fora. Não entorpe. Tá, já aliviamos 10%. Vamos ficar aqui umas 9 horas. Isso é quase um par, não é não? Não, não. Diferentes. E se dane, Mike. Para, para, para. Para de olhar. É tudo lixo. Será que uma abdução alienígena seria pedir muito? Vamos testar. Vamos testar. Se aguenta você, vai aguentar a transmissão. Você é corajoso. Eu só peso 70 quilos. Avery e Connor estão dando utilidade para as prateleiras novas do Mike. Levanta. Já posso parar com a dieta. Minha calça está caindo. A gente tem que pensar um sistema de organização melhor aqui. Porque a gente não tem nenhum. Legal. Olha só isso. Olha quanto espaço a gente abriu. É, abrimos, mas não abrimos. Mas abrimos. Mas não abrimos. Mas abrimos. Vamos conseguir mais aqui, porque dá para pôr duas estantes. É. E outra coluna aqui embaixo. E ainda vai ficar esse tanto de passagem. É muita coisa. Dá para enfiar umas chapas e uns paralamas aí. Que dá, dá. Do outro lado do ferro velho, Mike tem mais coisas importantes a fazer. Pronto, vem. Vamos lá. Vamos mudar para o Pontiac. Ele tem grandes planos para o Pontiac 56 que ele salvou do esmagamento. O que acha, Link? Gostou? Gostou? Está ótimo. Dá para ver que gostou. É confortável, né? Está confortável? Gostou desse aí? É uma bela casinha de cachorro. Você tem bom gosto. O que você está fazendo? Avery, eu acho que eu vou tirar o banco da frente. A porta aí pode... Por quê? Comprei uma cama para ele. Vamos pegar umas ferramentas. Te dou uma grana. Se você morder os pagos do Mike. Isso só está aqui desde 1956. Olha só isso. Tem algum truque? Legal. Lindo. Já que você está aí, tira os parafusos do banco. Lincoln! Não acredito que eu estou fazendo isso para você. Avery! Tirou o banco? Calma aí. Pronto. Aí, Avery. Cuidado. Beleza. Prontinho. Não encosta o cabelo aí. Vai se fundir com o negócio. Quer saber até que isso aí ficou legal, hein? Lincoln, vem aí. Vai lá. Isso, entra. Bom, garoto. Tem que ter mais uma coisa. Quer saber? Eu gostei. Ele também gostou. Olha para ele. Olha para ele. Vai passar fuga para o cachorro, Mike. A Sarah chegou. Vamos ver o que ela tem. As novas chapas laterais para o Roadrunner finalmente chegaram. O que temos aqui? Faz um mês que estamos esperando essas chapas. Temos que colocar no carro. Cuidado. Está preso no quê? Não, aqui. Aqui. Só puxa. Abre a caçamba. O que foi? Pegou na minha pança. Essa caixa parece que fez uma viagem para o inferno. Olha só isso. Olha aqui. Olha só isso. Abre. Vamos dar uma olhada. Não vou pagar mil dólares por amassados. Olha aqui. Olha. Olha isso. O que houve aqui? Alguém bateu aqui para acontecer isso. É. É empilhadeira ou alguma coisa assim. Aquela está mais ondulada que um chute. Aí é problema. Está vendo? Está toda fora de prumo. Sei lá, cara. Será que podemos esperar uma peça nova chegar? Quanto tempo leva para encomendar uma chapa? Duas semanas. Nada leva mais tempo numa restauração do que a funelaria. Eu ainda continuo subestimando o tempo que vai levar. Nunca consigo acertar. Vai demorar um dia inteiro para deixar isso no jeito. Então são mais mil dólares para consertar. Agora eu tenho um para-lamas de dois mil dólares. Enquanto o Mike espera que o fornecedor envie outra chapa lateral, a restauração do Roadrunner vai ter que ser engavetada. Cedo ou tarde, eu vou ter que levar um choque de realidade. Levei um chute no saco de novo. O carro vale 40 mil. Pronto. Eu coloquei 60 mil nele. Não vou ganhar nada. A conta não fecha. Se não fosse a má sorte, nós não teríamos sorte. Não, Avery. Isso é coisa para um cara só. Tá. Eu vou sentar e olhar você fazer merda. Sozinho. Mike e Avery estão remontando a transmissão do Cougar, o último passo antes da instalação no carro. Se pensar bem, vai ver que isso encaixa sozinho. É, na maioria das vezes. Vai ter que virar com outra hacha. Manda ver. Aí, tá bom. Beleza. Tá no lugar. É isso aí, tá feito. Empurra o motor assim. Tá bom. Mike, você tem que continuar fazendo o que tava fazendo. Beleza. Traz o carro pra frente. Não dá pra descer mais. Dá sim. Dá uma mexidinha no motor. Deixa eu ver o trilho embaixo. Continua. É, tá quase. Beleza. Pronto. Encaixou. Uma restauração legal não é bom o suficiente pra esse projeto. Tem que ser uma restauração excelente, porque eu quero que eles caiam pra trás quando virem esse carro. O que for preciso fazer, vamos fazer. E com certeza uma página triste da vida deles vai ser virada. É isso que eu quero. Alguns dias depois, a equipe da Russ Bross conclui o Cougar. Oi, casal. Oi, garoto. Tudo bem? Ei, bem. Ah, eu tô bem. E vocês? Bem. Tudo bem com vocês? Tudo. Estão prontos? Acho que sim. Nossa. Oh, caramba. Olha só essa gracinha brilhando no sol, hein? Vamos dar uma olhada? Amei a cor. Olha só isso. Nossa, ficou lindo. Vocês escolheram a cor. Espero que gostem. Eu amei. Lindo. Ficou muito melhor do que eu esperava. Que transformação. Nossa. É o que vocês esperavam? É, com certeza. Tá lindo. Eu amei a cor. Ficou incrível. É. Kenneth ficaria impressionada. Principalmente com a cor. Principalmente com a cor. Quando o sol bate nele, ele brilha. Tem seus paralamas, seu capô, seu respirador, suas portas. Usamos todo o estofamento. Nós meio que recuperamos. É, ficou lindo. Lindo. Tem carpete novo, forração do teto, painel, tudo aí. Todos os marcadores e o seu câmbio original. O estofamento tá lindo, a pintura fantástica. Chama a atenção. O cromado, o carro ficou incrível. E debaixo do capô? Olha isso. Tá lindo. Muito bonito. Nossa. Vamos dar a partida. Legal. Olha só esse sorriso. É. Vamos dar uma voltinha. Isso. Agora fala pra esse senhor não te assustar. Ela vai falar. Não acredito que tá pronto. O ronco tá ótimo. O ronco tá demais. Tem muita potência. Ela vai me encher o saco quando eu dirigir. Devagar com essa coisa. Quer voltar dirigindo? Não, eu tô tranquila. Pode ser a única chance, hein? A Candice estaria muito feliz. Queria que ela estivesse aqui pra dirigir no meu lugar. Era o sonho da Candice. Só que não se realizou até ela. Não. Mas ela ficaria feliz com a conclusão. Tenho certeza que... Ela vai passear com a gente e cuidar da gente. É. O espírito dela continua vivo. Esse carro vai ficar na família pra sempre. Caramba. Olha isso. Pra passar pro nosso filho e depois pra nossas netas. Com certeza também não vão querer se desfazer dele. A Candice teria ficado muito impressionada. De boca aberta. Sei que ela está vendo agora. Seu pai teria ficado muito orgulhoso de você, Mike. O trabalho que fez aqui foi incrível. Meu pai marcou muitas pessoas e tenho orgulho do trabalho que fizemos. Legal ouvir isso. É, com certeza, como eu disse. Que bom que vocês ficaram felizes. É um carro especial. É.